um contrato bastante incomum concordo plenamente estou preparado para pagar uma quantia proporcionalmente elevada não se importaria de falarmos primeiro sobre o quão elevada será essa quantia não é porque me importaria por favor só me diga quanto você quer receber vamos lá tem que negociar o cara está pagando muito pouco só para fazer a missão mesmo negócio fechado não parece ser difícil ficarei feliz em fazer algo agradável para variar sublime nesse caso aqui está o seu mapa antes de vir para cá enviei pedidos para diversos caçadores locais eles localizaram os habitats da espécie em que estou interessado e marcar os seus limites no mapa bem pensado isso poupará tempo será mais fácil de rastrear está pronto para ir sim vamos lá a luz parece perfeita agora vamos lá verifica o mapa vamos ver o mapa ok parece que eu tenho um mapa então vou na frente escolte o conde tá vamo embora não seria melhor ter vindo com os seus guardas está de galhofa eu tenho que ficar junto dele né porque ele tem um life ali que ele não pode perder deixa eu ver aqui beleza estou com o igni vamo pô o cara demora muito vamo lá tem que chegar no local provavelmente vai aparecer alguém que vai tentar matar o cara né eu tenho que proteger bora conde sobe a montanha aí fi bom estamos a noventa e um passos do primeiro habitat 80 e poucos né tem que esperar o lerdo do conde aqui alto o conde perto do lar das panteras ele caramba olha o que que ele veio buscar a pantera o mapa diz que o mapa diz que o banteras por aqui já tem um urso aqui vamos deixar divertido bom vamos matar o urso beleza já foi o urso bora conde bora 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 onde está a parada ali eu vou vim ah ah ele vem também na medida que eu venho ele também chega ali ali achei o alvo eu não posso matar não eu tenho que proteger o conde eu tenho que proteger o conde é não precisava ter matado estava preocupado com sua segurança você estava morto agora se não tivesse matado as panteras suponho que tem razão vamos prosseguir mas tenha mais cuidado por favor tem interesses bastante amplos para um homem da cidade acho que me interessa por um bocado de coisas vinho, natureza, pintura imagino que a vida de um bruxo deva ser mais monótona com todo respeito e é mas jamais é entediante caramba agora eu convido as centopeias gigantes ah legal ele ouve ele ouve as centopeias debaixo da terra eu provavelmente vou ter que matar também né ela deve estar me levando para o covil dela dá para ouvir alto e claro daqui devemos estar perto do ninho chegamos bem, essa posição não é boa não posso capturar uma boa imagem daqui tá bom, espere acharemos um lugar melhor e mais seguro para você pise com cuidado centopeias gigantes notam os sons mais suaves e as vibrações mais leves se acordar uma ela despertará com raiva um dia excelente para capturar instantes eu vou ter que matar elas né espere, primeiro devemos ver um lugar seguro para mim opa o dia seu corajito dele olha, dá uma olhada, acerta as feste a feste que você tinha para fazer caramba, o que é isso? Você tinha de encontrar um lugar de onde eu teria uma boa visão Em vez disso, entrou no covil deles Me desculpe, me deixei levar É emocionante, positivamente emocionante Muito obrigado Tenho mais um pedido Os pavões do local estão fazendo seu ritual de acasalamento Eu adoraria ver isso Aparentemente, um bando deles vive perto daqui Podemos ir Só não vá achando que vai conseguir vê-los se acasalando A temporada acabou há um mês Ah, que pena Eu queria muito capturar suas caudas magníficas em pleno esplendor Não há nada que você possa fazer se eles não estiverem dispostos a se exibir? Talvez desafiá-los de algum modo? Provocá-los? O que você tem na cabeça? Não tem uma cauda E é provável que nenhuma brote em mim tão logo Estava pensando mais na linha da magia de bruxo Dizem que vocês podem exercer influência sobre as criaturas inferiores Sim, acho que posso tentar Porém não posso prometer nada Esplêndido Considere-me satisfeito Não posso apontar a localização do bando com precisão Mas um caçador me indicou locais prováveis Vou marcá-los para você Muito bem Vamos encontrar alguns pavões Beleza Vamos lá para os pavões agora Tem uns locais aproximados Estava pensando Por que pavões? Minha Minha filha os adora Eles serão presentes para ela Bom, estou chegando perto de um dos locais Eu provavelmente vou ter que usar o Axe Para poder diferenciar os pavões Ah, pegada aqui Pena de pavão Uma pena do traseiro Coberta de gordura O pavão perdeu ela recentemente E a gordura tem um cheiro destino Ah, tem um cheiro deles aqui Que o Jaird pode seguir Está chegando Outra pena Mais uma pena Vamos embora, gente E aí? Ali tem outra pena Olhe o pavão Agora, se eles pudessem abrir suas caudas Verei o que posso fazer Encontre um bom lugar Pronto Use sua magia, Bruce Já usei, amigo Está aí Um dia excelente para capturar instantes Vamos ver se eu pego o outro Eu preciso de quantos? Já tenho aqui, ó Olha, eu não consegui pegar Agora eu consegui Olha lá, já tem dois E aí, não vai ver não Será que eu tenho que pegar Todos eles? Ah, eu vou pegar todos Ah, um fugiu Eu tenho que fazer de novo a magia Aí, capturou Ih, caramba Tem algum inimigo aqui, hein Será que são as entopeias? Exatamente Exatamente Caramba, dessa vez Eu não precisei de dois lances Na primeira investida Eu matei Isso foi Isso foi tenso Creio que já atingi Minha cota De meus sonhos por hoje Um dia excelente Para capturar instantes Que aventura maravilhosa Pegou tudo o que queria Sim Nesse caso É hora de voltar Ao seu acampamento Devolvo o seu senhor A vocês São e salvo Você tem a nossa gratidão, mestre Viram, rapazes? Não havia o que temer Obrigado, bruxo Por cuidar do nosso querido conde Parece que o passeio Fez muito bem a eles Deu-lhe um novo ânimo Espere aqui um instante, Gerald Pegarei minha bolsa de moedas Para pagar as dívidas Não precisa agradecer Quem der eu tivesse mais contratos como este O conde é admirável, não é? É uma triste injustiça A desgraça que se abateu Sobre a sua família Desgraça? Ele não comentou, não é? Há dez anos A menina dele Seu nome é Clarissa Caiu do cavalo Está entrevada desde então Não pode andar sozinha Ela enchia a casa de vida Antes da calamidade Uma fada feliz Que levava alegria A todos os cantos O conde levava ela Para as viagens com frequência Ela também amava os animais As excursões Que ele faz agora Ou melhor As pinturas Que leva para casa São a única janela Que ela tem Para o mundo exterior Lamento por tê-lo feito esperar Agradeço pelos seus esforços Mas devo admitir Que esperava um pouco mais Do famoso lobo branco Aqui está a quantia combinada Agora queira nos perdoar Temos outros assuntos para tratar Sua recompensa Use-a bem Obrigado Beleza Terminamos mais um Uma missão aqui Bom galera Eu vou finalizando o vídeo Para não ficar muito extenso No próximo a gente continua Valeu Tchau 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 Tchau